Na reunião plenária de 3 de outubro de 2024, decorreu o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro. Durante a intervenção do LIVRE, os ânimos exaltaram-se com alusão a uma determinada etnia. Eu quero lhe perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, o que é que o Governo pensa mesmo fazer, mas mesmo mesmo, para garantir que as nossas ruas, como os portugueses sabem que nos estão a ver, não se viram um faroeste desnecessário, crimes à luz do dia, com sangue a escorrer pelas nossas ruas. É hora de ser duro com eles e é isso que esperamos que este Governo faça. Quero começar por me associar à palavra de pesar de lamento que aqui deixou relativamente à ocorrência de ontem e relativamente a todas as ocorrências de violência, quer aquelas que desembocaram em trágicas mortes, mortes, quer aquelas que, por um lado, deixaram ferimentos, mais graves ou menos graves, mas deixaram, sobretudo, um sentimento de insegurança. É uma preocupação comum que temos com o Chega e que temos com aquilo que aqui nos deixou. Há, contudo, uma diferença. Nós não estamos a olhar para aqueles que cometem crimes, vendo a sua etnia, vendo a sua origem, vendo qualquer característica da sua personalidade. Nós vemos os criminosos todos da mesma maneira. É preciso ir, como disse, atrás deles, é preciso combater o crime, é preciso reprimir o crime com mais policiamento, mais investigação e com a mão que os tribunais depois puderem afirmar, porque aí a independência dos tribunais é um valor supremo na democracia. Quando o Sr. Deputado diz que é preciso ter a mão pesada, é um apelo a que os tribunais decidam, mas os tribunais têm que decidir em cada caso concreto com o processo que têm pela frente. Foi-lhe feita uma pergunta há pouco, em que foi imputada a autoria de um crime a uma etnia inteira. O Sr. Primeiro-Ministro não disse nada. Um atentado à Constituição da República Portuguesa e um atentado ao Estado de Direito, porque o Sr. Primeiro-Ministro não disse, já julgou, já investigou, já condenou. E quer? E quer? Estou a falar e eu peço, Sr. Primeiro-Ministro, se é assim? Sr. Presidente, o tempo tem que ser a resposta. Só um minuto. Sim, sim. Só que o Sr. Deputado ainda não tinha terminado, ou já? O Sr. Deputado estava no uso da palavra e iria terminar. E depois tem a interpelação do Sr. Primeiro-Ministro. Só um minuto. Srs. Deputados, o Sr. Deputado Rui Tavares ainda não acabou. Faz favor. Sr. Deputado, com a interpelação à mesa, há tempo que tem que ser resposto. O tempo foi parado, Sr. Deputado. Não, não, mas foi perdido antes. O tempo foi parado, Sr. Deputado. Houve 10 segundos que foram perdidos. O tempo foi parado, Sr. Deputado. Faz favor. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, sim, sou sério porque o assunto é da maior seriedade. O Sr. Primeiro-Ministro hoje não é já aquele líder de bancada parlamentar que não sabia decidir-se entre Trump e Clinton. Hoje, 2024, depois de tudo o que sucedeu, depois de vermos o que o populismo causou aos nossos países, o Sr. Primeiro-Ministro tem a obrigação de dizer àqueles que marcharam ao lado nazis que não podem violar impunemente a Constituição. Sr. Primeiro-Ministro, pediu a palavra para uma interpelação à mesa. Faz favor. Sr. Primeiro-Ministro, sobre isso vai usar da palavra. Só um minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente. É mesmo uma interpelação à mesa. Faz favor. Como o Sr. Deputado Rui Tavares aqui agora mencionou, eu, enfim, numa outra altura da minha vida política, fui deputado de 16 anos e fui líder parlamentar 6 anos. E, portanto, conheço muito bem as regras do Parlamento. E, Sr. Presidente, eu creio que é possível disponibilizar o excerto da intervenção de resposta ao Sr. Deputado André Ventura e o excerto em vídeo, o excerto com o som e a transcrição que os serviços vão fazer para o Diário da Assembleia da República. E, quando esses elementos forem disponibilizados ao Sr. Deputado Rui Tavares, eu agradeço-lhe que possa fazer um pedido de desculpas face à acusação que me fez agora. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. E assim será feito, a mesa fará essa distribuição. E o Sr. Deputado Pedro Pinto também pediu a palavra, se a favor, para uma interpolação à mesa. Muito obrigado, Sr. Presidente, para uma interpolação à mesa sobre a questão... Interpolação mesmo, não é? Sim, à mesa mesmo. Sr. Presidente, eu creio que o Sr. Presidente, já por várias vezes, durante os debates, disse que os Srs. Deputados têm que se tratar de forma cordial e por o Sr. Deputado. Eu não posso admitir, e o Sr. Presidente, como Presidente desta Assembleia da República e de todos os deputados aqui presentes, não pode admitir que haja um líder de um partido que trate uma bancada parlamentar por aqueles. Aqui não é aqueles. Foi a bancada do Partido Chega. São 50 deputados que foram eleitos legitimamente pelo povo português. Portanto, o Sr. Presidente não pode admitir, não pode admitir que o Sr. Deputado Rui Tavares, que o Sr. Deputado Rui Tavares, trate os deputados da bancada do Chega desta forma. O Sr. Deputado Pedro Pinto, o Sr. Deputado Pedro Pinto, eu já vou dar papo. O Sr. Deputado Pedro Pinto, quero lhe dizer que tem razão. E, portanto, eu devia ter feito esse reparo e não fiz. O Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor, para... Para uma interpolação à mesa sobre a condição dos trabalhos, eu peço que os serviços de transcrição, o mais depressa possível, possam disponibilizar à Câmara que a frase que efetivamente foi dita foi aqueles que marcharam. Eu até nem vou ao ponto... Eu nem vou ao ponto de pedir que se disponibilize à Câmara também todas as vezes que o Sr. Pedro Pinto usou exatamente a mesma palavra. Quero apenas anotar que ele não se ofendeu pelo final da frase que é aqueles que marcharam ao lado de quem? De neonazis confessos. Serão disponibilizados pela mesa toda esta panóplia tecnológica que irá permitir as respectivas clarificações. E agora, talvez, voltarmos a ter os níveis de audição possíveis. Agradeço. Já houve aqui a descontração de detenção. Se a votada... Vamos lá. A única profissão em que é possível chegar muito alto sem se saber fazer nada é a política. Professor José Hermano Saraiva